Esta é a semana pra você trocar de carro aqui, na Carro Fácil Gigante do Iniriu, porque a Carro Fácil preparou uma semana rechegada de ofertas incríveis. Fábio, bom dia! Bom dia! São mais de 800 ofertas essa semana esperando por você. A Carro Fácil tem troco na troca, a melhor avaliação do seu usado, e eu, Fábio Dutti, vou fazer o melhor negócio pra você que quer virar Uber. Mês passado nós tivemos uma venda excepcional em Uber. E quero dizer mais, cliente amigo, você indicou, trouxe o cliente pra nós, coloque nas suas redes sociais, são 300 reais que eu vou te dar de presente, trazendo o cliente aqui e a gente finalizando a venda, Fábio. Tem coisas que só a Carro Fácil faz por você. Então confere comigo a primeira super oferta para esta semana. Tem esta lista livina, câmbio automático, é uma X-Grier 1.8 2014, por 38.900, eu disse. Apenas 38.900! Agora, olha que coisa linda! Este Figate Dega Atrativ 1.4, o ano é 2013, por 30.490! Apenas 30.490! Agora, olha só que coisa linda! Esta Hyundai Tucson é uma GLS 2.0, é câmbio automático. O ano é 2011, também calçada de pneus, quer ir para a sua garagem por 33.900! Apenas 33.900! Então manda agora o WhatsApp que está na sua tela este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas da Carro Fácil, a gigante do Inirigu! Mais uma super oferta! Ford Ranger, esta é uma XLT completa. O ano é 2009, é o motor 2.3, de 37.900, por 33.900! Apenas 33.900! Agora, olha só este Figate Palio Way! É 1.0, com apenas 24.000 km rodados. O ano é 2015, por 28.900! Apenas 28.900! Agora, para fechar as ofertas da Carro Fácil, nós preparamos para você este Chevrolet Onix LT 1.0 2015. Ele é completo! Ar, direção, vidros e travas elétricas, por 34.900! Eu disse, só 34.900! Então não dá para perder! O negócio é vir para cá e trocar de carro, Fábio! A Carro Fácil hoje conta com uma equipe altamente qualificada para fazer o melhor negócio e atender as suas expectativas. Então não deixe de vir para a Gigante do Iririú, não deixe de fazer parte dessa grande família que é o Grupo Barigui. Manda o WhatsApp que está aqui, está aqui na sua tela. Não perde tempo e corre para cá! Muito bem! Vem para a Carro Fácil! Afinal de contas, você quer trocar de carro, então o endereço certo é aqui!